Você tem um terreno e deseja construir um sobrado, também chamado de duplex? Então essa linda casa com fachada imponente, cozinha americana, área gourmet integrada à residência, três quartos, sendo um suíte master com closet, todos com sacada. Essa pode ser a sua casa dos sonhos. Conheça mais o Projeto 101. Mas se você deseja uma casa diferente e moderna, com ambientes integrados entre sala e cozinha, área de descanso privativa, dois quartos sendo uma suíte e um incrível espaço de mais de 50 metros quadrados no mezanino superior, que pode ser usado como sala de jogos ou outra finalidade de sua preferência. Conheça então o Projeto 241. Agora se a sua prioridade é curtir com a família e amigos e uma espaçosa área de lazer, então essa casa é perfeita para você. Com uma incrível piscina e deck em um lindo formato, essa casa conta com cinco dormitórios, dois, sendo dois no andar térreo e três no andar superior. Conheça então o Projeto 104. Já se o seu estilo combina mais com uma casa prática para o dia a dia, esse lindo modelo conta com ambientes totalmente integrados no pavimento térreo e três espaçosos quartos no pavimento superior. Um deles é uma incrível suíte com closet sacada e uma banheira com vista privilegiada. Conheça mais o Projeto 106. Então clique agora mesmo no botão Saiba Mais, visite nosso site e encontre o seu projeto ideal através do nosso formulário de pesquisa que você está vendo aí na tela agora. E não se preocupe se você precisar fazer alguma modificação, seja em planta ou em fachada de algum projeto. Basta clicar no botão Modificar Projeto e solicitar a sua alteração. Ah, e se você preferir um projeto totalmente personalizado, baseado em alguma ideia sua ou alguma referência, basta estar em contato através do nosso 0800 ou no nosso chat ao vivo. A 123 Projetei é uma nova forma de realizar o sonho da sua casa própria. Projetos feitos com qualidade por engenheiros e arquitetos, todos com assinatura e garantia de aprovação na prefeitura da sua cidade. Tudo isso por um precinho que cabe no seu bolso, tá? E eu garanto, garanto, será o melhor investimento que você pode fazer na hora de construir sua casa. Então, venha realizar o seu sonho agora!